Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E desta vez o canal trouxe um tutorial rápido De como eu estar aí desativando as notificações do Kawai Que é um aplicativo de vídeos, né? Pra você estar aí produzindo conteúdos Ou mesmo assistindo apenas É esse aplicativo aqui, ó E provavelmente você está sofrendo esse problema aí De notificações do Kawai exageradas Na sua barra de notificações Bom, como a gente pode estar desativando essas notificações? Vamos aqui em configurações Aplicativos e notificações E vamos ver todos os aplicativos Pra gente entrar no Kawai Vamos rolar aqui até o aplicativo do Kawai Clicamos em cima E então Daqui você vai rolar, ó Até configurações do aplicativo, né? Que é onde tem notificações, permissões E definir como padrão Você vai em notificações E desativa Simplesmente Aí você volta e vai estar como bloqueado Notificações, bloqueado Prontinho Agora o Kawai não irá perturbar mais Você dessa maneira Aí estando Exageradamente Na sua barra de notificações Bom, o vídeo foi esse Esperamos que você tenha gostado Se gostou, coloca nos comentários Deixa o like Se inscreve no canal E também ativa o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos Desde já nosso muito obrigado E até a próxima E até a próxima